Música Vem dar um rolê, pode vir bandida Nós te dá condição, a firma patrocina Vem dar um rolê, pode vir bandida Nós te dá condição, a firma patrocina A firma patrocina, pode vir bandida Vem, 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 vem A firma patrocina, vem, 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 vem Nós faz forda de elantra, ao lado da bandida No clima da hospitação, assim que nós leva a vida O corpo tem Ralph Lauren, é de rádio pro bisco e o de UISU não tá no pé Ou talvez o fuma de isque, o bonde todo atrasado, a nave e o skit preparado Hoje a night é de farra, o bolso chega tá quadrado Chega o final de semana, vamos cair pra balada Hoje tem nação cantando, o bonde é somente brindada O homem desce as garrafas, aperitivo de patrão Para os mano é grileiro, e pra bandida é chanton Camarote era vip, montanha chega para tudo Contando os placeres de cem, e o cordão é um absurdo Depois nós vai pra baixada, só os top vem com a gente Dá um rolê de jet, nas águas de São Vicente Nós vive na ostentação, pra luxo nós é sem limite Se tu quer mudar de vida, aceita o meu convite Então vem bandida Vem, dá um rolê, pode vir bandida Nós te dá condição, a firma patrocina Vem, dá um rolê, pode vir bandida Nós te dá condição, a firma patrocina A firma patrocina, oh divino bandida Vem, dá um rolê Vem uma patrocina, vem uma patrocina Vem, 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 vem Nós fazes forda de elantra, ao lado da bandida No clima da auspitação, assim que nós leva a vida No corpo tem Ralph Lauren, é de rádio pro bispio E o exuno tá no pé, ou talvez o fuma de isquio O bonde todo atrasado, a nave isquite preparado Hoje é na dia de farra, o bolso chega tá quadrado Chega o final de semana, vamos cair pra balada Hoje tem nação plantã, o bonde é somente brindada Pamento é se as garrafas, aperitivo de patrão Para os mano é green label, e pra plantida é chanton Camarote era vip, montanha chega para tudo Contando os placeres de cem, e o cordão é um absurdo Depois não vai pra baixada, só a top vem com a gente Dá um rolê de gente, nas águas de São Vicente Nós vivemos na tentação, pra luxo nós é sem limite Se tu quer mudar de vida, aceita o meu convite Então vem bandida